O Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, promete se tornar, em breve, referência brasileira de cirurgia robótica. Confira na reportagem. Sentar sem sentir dor é um malívio para o Giovanni, de 53 anos. A dor era insuportável, para me sentar eu tinha dificuldade, não dava conta. Era eu sentar, eu tinha que levantar, deitar. Foram quatro anos de dor intensa. Ele foi um dos seis pacientes operados com auxílio de um robô em Divinópolis. Colocou 14 pinos na coluna. É bem melhor, agora eu espero melhorar mais ainda, para mim voltar a minhas atividades, voltar a trabalhar normal. Como pedreiro eu não vou poder mais trabalhar, vou ter que adaptar em outro tipo de serviço, um serviço que não prejudica a coluna. Dois dias depois da cirurgia, Giovanni já estava em casa. A recuperação rápida, aumentando a rotatividade dos leitos, é uma das vantagens da cirurgia robótica. A diretora executiva e CEO do Complexo de Saúde São João de Deus, destaca também a rapidez, elevando o número de procedimentos do hospital. Uma cirurgia desse porte, que são as cirurgias maiores, o paciente normalmente ficava de seis a dez dias internado. Agora ele pode ir embora no mesmo dia, ou no outro dia. Então, ao invés de nós fazermos cerca de quatro cirurgias com o mesmo leito no mês, a gente passa a fazer cerca de 20, 25 cirurgias no mês com o mesmo leito. Vantagens que levaram a direção do hospital comprar as três tecnologias que vão permitir os médicos operarem com alta precisão. O hospital está pleiteando a aquisição dessa suíte robótica, que a gente vai ter condição de uso de um neuronavegador, que é como se fosse um GPS que guia a gente para dar a maior precisão cirúrgica. E vai ter um aparelho que se chama Lupex, que é uma tomografia intraoperatória, que é onde a gente consegue fazer tomografias pré, per, durante e pós cirurgias, dentro do bloco cirúrgico. E vai ter o robô. Ainda de acordo com a Elice Regina, será o segundo centro completo de cirurgia robótica do Brasil, confirmando mais uma vez o pioneirismo do São João de Deus na medicina do país. Com essa tecnologia inovadora, o Hospital São João de Deus, aqui no centro-oeste de Minas Gerais, vai passar a ser referência para médicos de toda a América do Sul. Nós fizemos o acordo com a empresa que está vendendo o robô de Divinópolis e o São João de Deus, ser referência para os estudantes de medicina que queiram então estar fazendo, estar se aprimorando nessa questão da cirurgia. Sendo referência nessa tecnologia, a gente poder ampliar a questão de centro de treinamento para outros profissionais da neurocirurgia ou da ortopedia, que possam vir aqui praticar a cirurgia aqui com a gente. Tales Moraes coordena a equipe de sete neurocirurgiões que trabalham no Hospital São João de Deus. Equipe que realizou cerca de 1.500 procedimentos convencionais de janeiro a outubro de 2024. Com as três novas tecnologias, esse número pode até dobrar. A intenção é que nos próximos meses, o centro robótico completo esteja funcionando em Divinópolis. A previsão é que até o final desse ano o contrato seja fechado e com uma previsão de 90 dias para entrega aqui. Então acredito que no primeiro trimestre já vai estar com o robô funcionante. O investimento nas três tecnologias será de cerca de 10 milhões de reais. Os procedimentos inicialmente direcionados a cirurgias cerebrais e de coluna vão beneficiar também outras especialidades. Parcerias estão sendo estudadas para que pacientes do SUS também sejam beneficiados. É pago pelo SUS? Não é pago pelo SUS. Mas também grande parte dessa questão do robô não é pago nem pelo convênio. Mas o fato de nós sermos um hospital de grande porte e que temos como visão ser uma das referências nacionais na resolutividade faz com que a gente busque parcerias, por exemplo, que já são bem exitosas com os parlamentares. Então nós estamos no momento de estar avaliando o valor de uma cirurgia dessa para que os parlamentares possam então fazer emendas de custeio para que a gente possa operar pacientes do SUS. O Giovanni era paciente do SUS. No corpo, a marca do procedimento cirúrgico e esse sorriso, que é a certeza que a fase das dores acabou. Sua felicidade agora é melhorar e voltar às atividades normais.